Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar O infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você A Coruña A Coruña A Coruña Você é brasileiro? Eu sou brasileiro De onde Brasil? São Paulo São Paulo São Paulo, sim Anderson, me volto adicto absolutamente a lo que hacéis con la mano izquierda en Brasil, no? Tocando a guitarra As harmonias, como dirais En fin, te quero dizer que a mí me gusta muchísimo jugar Soy un niño, cada vez cumplo años Físicamente sí tengo 39 Pero eu tenho 2 ou 3 E eu no patio do recreo Eu quero encontrar a gente como você Así que espera, olha Como estratega, por se acaso Porque a Antonio sempre Nada mais que por pelear comigo A veces se le dá o botão Mas é uma sorte tenerte Bienvenido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estou muito feliz Seguimos subindo piezas ao puzzle maravilloso Que acaba, digamos, barnizado De la pared mais importante de mi casa Que son toda a gente que eu conheço aqui Creo que vou aprender muito Con eles, de eles E vou roubar todo o que puder, no? De quem é a canção que has contado? De quem é? De Roberto Carlos Ah, boníssimo Oye, obrigado, bem-vindo, tío Bem-vindo